Música Boa tarde, eu acho que a gente está vindo na sequência de parte física, a gente tem que aprimorar muito, como você falou, foi apenas 30 minutos, não chegou a cansar, mas já tinha o cansaço da semana, mas a gente tinha muito para melhorar ainda e espero lá na frente que a gente possa estar no nosso máximo fisicamente. Boa tarde, Gualberto, que é DS Rodrigues, Rede Fé. Queria te, primeiramente, te marabenizar por ter optado pelo Botafogo, um grande clube aqui do interior. Eu queria saber de você o que fez você ter optado pelo Botafogo, você que já tem uma experiência aí no futebol do estado de São Paulo e também do Brasil, eu queria saber o porquê que você tem optado pelo Botafogo. Teve a sondagem, primeiramente, e quando me falaram que tinha a opção de vir ao Botafogo, eu não pensei em duas vezes. Acho que aqui no interior é uma das melhores equipes, então espero que a gente possa fazer um excelente campeonato. Teve uma passagem muito destacada na Penapolense em 2014 e você ficou muito conhecido por essa passagem. Queria que você falasse desse período seu que foi muito bom na Penapolense e também da temporada atual que você fez no Paissandu. Sim, como você disse, acho que na Penapolense a gente chegou bem perto dos objetivos. Conseguimos duas vezes chegar nas quartas e nas semifinais. Infelizmente, ano passado a gente teve a queda, mas eu acho que foi uma passagem muito ótima e eu consegui mostrar um pouco do meu futebol. Esse ano, infelizmente, não foi muito bom para mim. Eu consegui ainda ser campeão da Copa Verde, do Paraense, jogando. Joguei poucos jogos por causa da minha lesão no joelho que eu tive ano passado. Mas espero que eu possa, esse ano, fazer um ano de 2007, fazer um excelente campeonato. Em relação à preparação que vocês estão fazendo agora, no final de dezembro, para o começo da temporada do ano que vem, queria que você me falasse como está sendo esse trabalho feito pelo treinador Márcio Júnior. Se está sendo muito puxado, se está dentro daquilo que foi programado por vocês aí, o que você está achando dos treinamentos? Na pré-temporada é sempre muito puxado. Independente de onde você estiver, eu acho que vai ser sempre pesado. Então, a gente, jogador, a gente já está acostumado com isso. É aquele cansaço de sempre, mas isso aí é para beneficiar a gente lá no futuro. Alberto, no jogo do treino da última sexta-feira, o Moacir optou por colocar em campo com aquela dupla de zaga que jogou a Série C, Felipe e Matheus Mancini. Até por isso, você acha que, por ter chegado agora também, começa atrás nessa briga pelas duas vagas? São cinco disputando por duas vagas. Mas você acha também que nesse período aí dá para você mostrar para o professor, até a estreia contra o Palmeiras, que você tem condições de ser o titular do Botafogo? Sim, claro. Respeitando sempre os meus companheiros, mas até o dia 5 de fevereiro, eu acho que tem muita coisa para rolar ainda. Então, claro, como eu falei, respeitando eles, mas brigando pela vaga de titular sempre. Alberto, queria que você falasse qual é a tua expectativa, já que você teve uma temporada um pouco irregular por conta das lesões, nesse 2016. Queria saber da tua expectativa para 2017 e o que o torcedor do Botafogo pode esperar desse elenco que está se formando, desse elenco que vem para 2017. Você pode pensar em classificação, se é só fugir do rebaixamento. O que o torcedor do Botafogo pode esperar desse elenco para a temporada de 2017? Eu, como jogador, eu entro sempre para vencer. Então, a expectativa é a melhor possível. Se a gente tiver condições, e eu acho que a gente tem de chegar em uma semifinal, de uma quarta, a gente vai brigar por isso. E pela torcida, ficar tranquilo que os jogadores que estão aqui vão dar o máximo para que esse ano do Botafogo seja maravilhoso.